E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Warface ainda, Warface americano, porque dessa vez eu vou jogar aqui na Warbox das armas novas de Crown. Pra quem não sabe, no último vídeo eu falei que a gente tinha essas novas armas de Crown. Estou pensando em fazer um vídeo comparativo com essas armas e as armas normais, né? O que vocês acham? Primeiramente, dá o seu gostei pra apoiar meu trabalho e trazer vídeos pra vocês, se vocês gostam. Galera, a galera que está recebendo vídeos novos é a galera que está dando gostei. Então dá o gostei pra você receber os seus vídeos, as notificações de vídeos novos no canal. Beleza? M16A3, MAG7, a CRCQB, a USP e a X308, que eu achei que ficou muito linda, cara. Vamos lá? Vou comprar aqui 5 caixinhas. 200, 190, 180, 160, 160, 160, 160. É isso aí. E aí? Só dá por tempo, não dá permanente. Não sei o que vocês vão perguntar. Que arma que eu tirar eu vou jogar? Ganhar assim? Ah, vou ter que pegar. Eu vou ter que jogar com a X, velho. Eu vou ter que jogar com a X. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma classe aqui rápida. Vamos fazer uma classe rápida de a X. Vamos tentar jogar com as máximas possíveis aqui. Inventário, Redzinho, inventário, Redzinho. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Acho que eu vou fazer assim mesmo. Engenheiro. Essa boina aqui, para quem tem dúvida, né? Uma boina de cast, tá? Do office americano. Muito boa. Se chegasse no BR, valia muito a pena. O reparo dela é mínimo, cara. E ela enche a vida como se fosse o artife. Ai, cadê a arma? Ah, não peguei de fuzileiro, não. Estou viajando na maionese. Foi de médico. Falei até de médico, cara. Eu não tenho... Eu acho que eu vou colocar o... Ah, esse é o arma, né? Eu esqueço que o front line é o arma no office americano. Vou colocar todas as armas de crown aqui, né? Médico, engenheiro e sniper. Vou começar com o sniper. Vamos procurar aqui um sin death match. A gente vai ter respawn muito mais rápido. Então, armas de crown tirando a de fuzileiro, né? E no BR eu trago uma gameplay separada. Nossa, ela tem uma mira própria aqui, ó. Se liga. Se liga, coisa linda. Ai, aqui o botão contrário. Olha só, mano. E ela tem uma mira própria aqui, ó. Ela tem a 5x e ela tem a 4.5x. Nossa, deixa eu ver a mira. É, também é de ponto vermelho. Gravou aí como que é a mira? Vamos ver essa daqui. Ah, é a mira da X normal, né? Só que com detalhe de crown. É. Nada demais, Red. Nada demais. Se a gente acha um sin death match. Temos que achar, né? Que eu só tenho uma hora da arma. E vamos ver se ela é forte. Vamos ver se ela é forte. Eu quase não vou deitar, então vou tirar essa bagaça aqui. Ô, louco, hein? O cara lá atrás, pum, puxou e pum, na cabeça. Deixa eu ver se eu acertei. Acertei, ó. Fatura da cabeça, só que não marcou. Não marca aqui na cara do bonequinho. Achou. Olha o deporte. Não é um mapa muito interessante. Pra gente testar as armas, mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Deixa eu ver se a gente acha aqui alguns mapas aqui. O standard. Standard. É, os servidores do Office americano já não é como antigamente, né? Temos o motel free for all. O cara botou o modo faca, então a gente vai ter que ficar no kick play mesmo. No team death match. É fazer o quê? Fazer o quê? O Office americano, ele virou todos os itens de cash. Então, tipo, a galera que tinha as armas, eu acho que até joga. Mas a galera nova... Tudo de cash, a galera tava acostumado. Teve o leilão. E tudo mais. Então, a galera antiga até deve jogar. Mas a galera nova já entrou com as paradas de cash, já. Então, por exemplo. Muita gente vai entrar, apesar que pro americano, se realmente for os americanos, isso aqui não é nada, né? Porque é centavos, né? Pra gente que é uma fortuna jogar no Office americano. Mas pra eles não é nada. E mesmo assim é meio carinho ainda. Seguinte. Quem jogava no começo do Office americano era tudo de GP. Tudo de GP. Os Orbox eram de GP. Os equipamentos. Eu acho que só tinha... Se eu não me engano, eu acho que eram fitas. Coisas básicas. Se eu não me engano... Não. O VIP era de cash. O VIP era de cash. E todas as armas e equipamentos eram tudo de GP. No entanto que eu tenho todos os equipamentos que no BR é de cash. Aqui eu tenho tudo de GP. Beleza? Foi assim que eu consegui algumas armas gold também. Jogando nas Orbox. Eu jogava várias partidas. E aí eu consegui o GP e jogava nas Orbox, né? Cheguei até a colocar VIP no Office americano. Esse aqui é... Nossa, eu tô escutando. Os caras tão ouvindo também. Parece que mudou isso aqui, mano. Vamos lá. O zoom é rápido. Vai matar com um tiro. É a X, né, cara? O louco. Tu viu? Eu dei o tiro e voltei. Será que voltou aquela parada de áudio que você sente... É... Tipo, o impacto quando explode alguma coisa? Vou ter que matar o... O azulzinho. Beleza. Foi pro saco, diabinho. Errei. Ah lá. Fica meio surdo. Tu viu? Quando eu morri, fiquei meio surdo. Vamo lá. Errei. Ficou aqui. Errei. 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 O que isso era isso, mano? O que isso era isso? Nossa! Tu viu o cara girando, fazendo a estrelinha? Você é louco, mano. Nossa, quanto tempo eu não jogo de AX, cara. Tô até estranado. Tu viu o cara de 12 levando geral, mano? Nossa, o cara de 12 na minha frente eu não vi. Cara, me deu dois tiros de... De... Cara, tô esquecendo o nome das armas, velho. Ele é esperto, hein? O cara é esperto, hein? Não! Eu tô achando um... Ah, morri. Puxei. Puxei, moleque! Corre. Deu ruim. Deu muito ruim. Pessoal aqui esperando a vida encher. Passei pra ninguém aparecer. Ah, o cara tá esperando a minha vida encher. Esse cara tá atirando, velho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Coisa linda. Aqui é melhor, né? Ó que coisa linda do pai. Você é louco. Ficou muito bonito nela, velho. Ficou muito bonito. Se eu já trocar de classe aqui... Eu vou morrer. Se você não me atrapalhar, eu agradeço. Bato eliminações já. Ah, mentira, velho. Mentira que isso não foi um tiro lindo ali. Vai dar tudo aqui, né? Balina aqui. Isso é que os caras não tacaram granada, né, velho? Ó o head. Cara, o face americano tá muito lagado, mano. Tô jogando no médio. Mesma qualidade do BR. Tô sentindo um lag, mano. Parada é death. Cara, não sai lá de cima, mano. Uh, agora ferrou. Essa boina, ela não tem proteção contra a flecha. Obrigado. Tá bom que eu vou trocar de arma. Vamos lá. Vamos ver se essa 12 é boa. É até bom porque a galera vê se realmente a arma é boa. Se vale a pena investir na arma de cash. E tava faltando isso, né, cara? Armas de crown mais fortes que a de cash, velho. É difícil. É difícil. Também ficou bonito nela, hein? Ficou bonito, hein? Ficou bem bacana. Perdi daqui logo. Vamos lá. Tô sentindo que meu boneco tá lerdo. Acho que eu tô sem bota. Boa. Nice! A churrada tá atacada hoje. Nossa, tá matando de muito longe, moleque. Essa granada aí. Por cima. Vamos pegar os caras por cima. O cara aqui. Eu vou atacar, tipo, no pé do cara já. Já foi bonito. Já foi pro saco. Tem que recarregar. Vamos lá. Vamos lá. Rushando sempre. Eu tô achando meu boneco lerdo pra caceba. Granada aqui. Nossa, tá cheio de granada. Chupei uma balinha. Cê é louco! Vou jogar mais uma de... Mais uma só de médico. E a gente parte pro... Pro Engie. Não, essa não valeu não. Vamos mais uma. Mais uma. Acho que não vai dar tempo não, hein? Vou rushar que nem do Engie. Já vou escolher aqui o Engie. Vamos escolher o Engie. Aí, bateu. Matei um. Matei um. Vamos rushar, vamos rushar. Foi. Pestando o hipfire dela. É, o hipfire dela é bom, cara. O hipfire dela é bacana. É claro que se você usar a mira, vai ser muito melhor, né? Vocês viram que eu usei a mira ali, matei... Ó, o cara tá com a M16, ó. E foi pro saco. Vamos de ACR e CQB. Apareceu na Scorpion. Esqueço que o Urbu tem uma trocada aqui. Tá muito bonito, velho. As armas ficaram muito bonitas. Eu não tenho uma luvinha, né? Pra recarregar. Acho que eu tenho... Eita, mano. Ele matou atrás da fumaça. Ser doco. Se eu levanto o cara ali, eu ia morrer junto com ele. Eita, Red. Esse Red tá bom, hein? Eita, Red. Eita, René! Espera aqui. Correu. Nossa! Que que é o Wilson? Hahaha. Opa, para o meu kill na cara de pau, mano. Agora eu já sei aqui. Acabar. Sim. Tá vindo um cara aqui. Esquece, me esquece, me esquece. Vou chutar uma balinha. Carrega, tem um médico ali. Sai, 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 sai. O médico partiu. Foi pro saco. Foi pro saco. Hipfire muito bom dela. Hipfire tá muito bom. Cara, ele tá delícia. Sai, mano. Os caras ficam me travando, mano. O Red mancha... O Red mancha da... Do Zenji, né, cara? Tô com medo de rushar. Tá 30 snipers mirados e o médico deslizando ainda. Vou rushar por aqui, pera aí. Oi? O cara absorveu todas as balas. Você é louco. A CRCQB, ela tem muita cadência, né, cara? É muito boa por causa disso. Isso, mano. Eita, voou. Vou melhorar um pouquinho a minha sensibilidade, cara. Vocês viram que eu demorei pra puxar a mira pro cara? Estou instantânea. Aí tu ferra o Red. Aí tu me ferra. Você é louco. Chupinho a malinha. Mas o hipfire dela tá muito bom, cara. Tá muito bom. Nossa, sem vida, sem colete. O cara tá com a norma. O cara morreu aqui. Vou pegar a arma dele, ó. Pera aí. Ah, merda. Aqui, ó. Não, me mata não. Me mata não, cara. É pegar a arma no chão. Essa arma aqui que é aquela arma que eu falei pra vocês. Que o jogador fez a skin. Eu não vou conseguir pegar a arma. Ela não vai deixar. É minha SBS só com a skin do... E vai acabar. Acabou a partida e eu não peguei. 29 barra 16. Tá aí as novas armas de Crown. Muito obrigado por tudo. Não esquece do seu gostei. Quando chegar no BR, eu vou trazer mais conteúdo dessas armas. Muito obrigado por tudo. Um abração. Até o próximo vídeo. Fui. Compartilha também. É nozes. Acabou. Perdi. Perdeu. Tchau, galera. Por três, mano. Fui.